Primeiro, a questão da recessão e fragmentação. Eu acho que isso é sempre uma pergunta difícil, porque às vezes a gente parte de uma lógica quase como assim, o pior, quanto pior melhor, acho que não existe. A gente não existe uma questão de, ah, então quanto for se aprofundando a crise, quantas coisas vão ficando piores, então as pessoas vão se tocar, que tem um problema, então elas vão necessariamente se mobilizar. Não, a gente pode ser só atrocidade. Então, acho que não podemos colocar aí uma correspondência mecânica entre essas duas coisas. Então, entre haver a recessão e haver um contrabalanço para a fragmentação. Com relação ao fato da gente ter medidas imediatas para pensar a unificação, eu não citei na fala inicial, mas acho que são alguns pontos importantes, o fato de existirem algumas frentes com plataformas comuns que têm tentado fazer esse processo. Então, a gente basicamente tem participado ativamente de duas delas. Uma delas se chama Povo Sem Medo. Ela congrega setores como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Desculpa. Povo Sem Medo. Povo Sem Medo. Um movimento que congrega o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento importante, um movimento social importante no Brasil hoje, que faz basicamente ocupações urbanas na questão da moradia e é bastante radicalizado, ainda que, por ser um movimento social, tenha o limite da necessidade da negociação com o governo no limite. Não é um partido revolucionário, tem o limite econômico da pauta. Mas que está na vanguarda atualmente dos movimentos sociais brasileiros e que é um dos nossos principais parceiros nacionalmente nessas lutas. Então, ele é um dos setores protagonistas dessa Frente Povo Sem Medo, embora ela seja bastante ampla. Então, ela engloba desde setores no movimento, por exemplo, base da CUT, às vezes participando de uma ação ou outra. E aí, às vezes, a gente tem até uma discussão porque eles não querem fazer coisas que batem tanto no governo. Então, eles não dão peso quando a gente vai ser um pouco mais radicalizado, acabam sendo setores mais de esquerda, da frente. Então, é uma iniciativa. Ela tem uma plataforma, que é uma plataforma bastante razoável, contrária ao governo, que coloca contra o ajuste fiscal, contra todas essas questões. Então, esse é um luto. Sim, então, você pode imaginar que mais a situação econômica e social que se aggrave, mais mais as lutas vão se alongar, os movimentos vão se unificar, etc… Malheureusement, isso não funciona como assim, não é automático. Mas, em mesmo tempo, existem algumas iniciativas unidades, existem um front, que tenta promover essa unidade, para os quais participam. Notam, dois, que são... O primeiro, que se chama Peuple Sans Peu. Quem participa? Bom, há uma diversidade grande dos movimentos e das forças políticas. Um dos movimentos mais importantes, é o MTST, o Movimento dos Travailleurs Sans Toys. São as pessoas que não tem maisons, que... ...mão para a luta para o loja. E, bom, é um movimento muito radical, com o qual nós trabalhamos sempre. Não é um movimento revolucionário, é um movimento que deve negociar com as autoridades para obter a reivindicação. Mas, ele joga um papel de avant-garde nos movimentos sociais no Brasil. E, bom, há mesmo na moção da coalição, em Exato Peuple Sans Peu, há mesmo, indústria do ponto, o Sintão Co atitude e do Pt, etc. mas a plataforma comum é claramente oposada à política do governamento, oposada à o que a gente chama de ajuste fiscal, à política de austeridade. É uma central sindical que, depois da derrocada da Arcult, houve uma tentativa de criação de uma nova central sindical no Brasil. Em 2010, teve o Conclat, que foi um encontro nacional que tentou fundar uma nova central sindical e acabou rachando. Em 2010, foi uma grande perda para o movimento sindical brasileiro. E depois se cristalizou a divisão de uma central hegemonizada pelo PSTU, que é o partido mais esquerdista, dentro do cenário brasileiro, e eles congregam uma série de sindicatos vinculados a eles e fazem esse grupo que é mais amplo do que só com lutas, não precisa ser, dá uma lutas para participar, que é da unidade em ação. E aí os setores do PSOL estão meio que em ambos os espaços, uns dão mais peso a um do que ao outro, e a gente tem tentado participar um pouco desses dois espaços também, tentando pensar alguma coisa que pudesse ter uma saída um pouco mais unitária, embora esteja um pouco em aberto ainda. Então, de prático, mesmo a existência dessas frentes, construção de uma plataforma comum e tentar unificar as ações. É só uma questão, porque a dificuldade de unir esses dois espaços também existe. Então, por que não unificar a frente povo sem medo e o espaço unidade de ação? Essa é uma questão. Por que não existe uma frente, então, com todos esses grupos? O MTST é um movimento que, por parte do PSTU, é acusado de ser governista, porque ele está sempre demandando questões habitacionais relacionadas ao governo. Então, eles se relacionam com o governo de alguma forma, apesar de serem, na nossa opinião, um grupo bastante independente do governo. Então, existe essa fração do qual a gente não consegue, nós não temos a capacidade de unificar ainda esses dois movimentos. Apesar de, para a gente ser muito importante, tanto a unidade com o MTST, quanto com o PSTU, com o Lutas, e o movimento sindical, em qual o PSTU, apesar de ser uma força política pequena no Brasil, tem um peso sindical relevante para o que é a esquerda do Brasil. Bem, então, o outro front, que se chama o Pacto de Unidade de Ação. Então, esse front é, digamos, uma iniciativa, também é gêmonizada, por o PSTU, Partido Socialista e Trabalhão Unificado, que é, digamos, uma organização de extremação, que é um trotskista... ... e a lição, né? ... e a lição internacionalista. ... e a lição, a lição, bom, 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 hoje... ... bom, теперь forte, bom, bom. Bom, então, essa foi um f Addir similarly, mas que tem uma influência sindicala importante. Notamente, ele criou um corão sindical, um cissão da Couto, que se chama Co-Lutas, Confederation de Lutas, que, em alguns momentos, teve vontade de unir toda a gaúcha sindicala, mas, durante um congresso em 2010, finalmente, a votado uma cissão. E então, o que resta do Co-Lutas é dirigido pela PSTU. Bom, mas, esta coalizão inclui também outros syndicatos, e alguns dos nossos camarados do PSOL também participam à esta coalizão. Então, nós participamos de, e o que nós gostaríamos, é de nos unir, de ter um só front unido contra a política do governo, a política do STA, etc. Mas, isso é difícil, porque, por exemplo, o PSTU tem uma atitude sectaria, a nossa visão, em vez do MTSD, o MTSD, o MTSD, eles acusam de ser governistas, porque eles negociam necessariamente com o governo, porque eles têm uma comunicação concreta, eles têm um problema, mas, nós continuamos a essayer de trabalhar na construção de um front unido para esse tipo de governo. sobre a insurgência, basicamente, tentando ser bem resumida, a gente vem de, a insurgência surgiu de três organizações, duas delas nacionais, uma delas regional, eram o Enlace e o CESOL, que eram duas organizações nacionais, e o CLV, que era uma organização regional só de Brasil. CLV, Coletivo Luta Vermelha. CLV, que era um coletivo menor só de Brasil. E a gente já vinha num processo de iniciar alguns debates, já havia alguns anos, anteriormente, algumas discussões dentro do PSOL, o CESOL chegou mesmo a ser observador da quarta, no momento anterior à fusão, então, tendo uma aproximação desse tipo. A gente vem de troncos diferentes do trotskismo, então, o CESOL teve origem anterior no PSTU e anterior na Convergência Socialista, e o Enlace vem da tradição da DS. E a gente fez o processo de fusão em cima, foi realmente um processo de uma aposta, uma abertura para fazer uma organização que fosse menos dogmática, que conseguisse ser mais aberta, porque, afinal de contas, não vamos ter balanço comum sobre o que aconteceu, sei lá onde, não sei quanto. Mas a questão é conseguir tentar romper um pouco esse caminho da fragmentação, que é meio que a regra geral da esquerda. No Brasil, praticamente todas as correntes do PSOL racharam nos últimos dois anos, tiveram um tipo de fragmentação nos últimos três anos, e a gente, embora antes disso também tivesse rachado todas as correntes, mas a gente conseguiu caminhar no sentido da unificação, que eu acho que foi uma coisa muito importante. Então, a origem é mais ou menos essa. Não sei se tem mais alguma coisa específica. Teve uma série de debates que antecederam, uma fusão, e isso estava acontecendo exatamente em 2013. Então, quando começaram os protestos mais massivos no Brasil, teve uma iniciativa de apostar, não, vamos fazer isso o mais rápido possível, porque é um momento de assenso, um momento importante, então a gente acelerou, digamos assim, o processo e houve ali uns três meses de uma coexistência, mais ou menos, e depois um processo de fusão no final de 2013, eu acho. Isso. É claro que tem todas as dificuldades que construir uma nova organização sempre tem. A gente está num processo de consolidação de cultura política e etc., dentro da organização, mas eu acho que, de forma geral, há um balanço positivo sobre o fato da gente ter conseguido ter uma modificação de tradições distintas e ter conseguido apostar em políticas para fora, como, por exemplo, a gente tem um novo campo de juventude, depois que teve a modificação, a gente construiu um campo de juventude chamado rua, que é, assim, comparável em termos de influência social aos campos de juventude que a gente tinha anteriormente. Então, são coisas que a gente tem conseguido influir de forma mais importante, mesmo na política do pessoal. Então, hoje, a segunda força do bloco de esquerda, que a gente fala dentro do pessoal, na disputa interna do pessoal, nós somos a segunda organização. Então, a gente tem uma influência muito maior do que a gente tinha antes e, por mais que tenha muitos desafios e dificuldades internas, tem sido uma coisa muito importante. Acho que é um avanço. Então, vou começar a mencionar que houve um crescimento qualitativo do que éramos separados do que nós somos unidos. Uma soma, né? É, não houve somente uma soma. Houve também um processo de sinergia, juntando as duas organizações, uma capacidade de crescimento, organização interna, estruturação, muito maior. Vou mencionar também que nós temos alguns parlamentares regionais do Brasil, em várias pausas e parlamentares independentes, muito próximos a nós, da causa LGBT, como o Jerão Unido no Parlamento, o Rato 5 no Rio, na possibilidade da ligação das drogas e tal. Então, nós temos uma intervenção muito forte em algumas regiões do país e estamos alastrados também em quase todos os estados do Brasil. Ou com uma organização um pouco maior ou um pouco menor, mas uma organização, de fato, nacional e melhor organizada, estruturada. Bem, boa noite, hein? Não, não, não. Se você quiser, eu posso te reler depois? Se você quiser, eu posso te reler depois? Para a tradução, se você está tratando. Obrigado. Obrigado, obrigado. Então, algumas palavras sobre a insurgência, a organização. São os resultados da fusão de três grupos, dois em caráter nacional, e um local, do Comitê da Luta Rua de Brasilia, mas os outros dois, Enlace e Sezol, Sezol, é... Corante socialismo e liberta, não? Corante. Corante. Corante socialismo e liberta. Corante socialismo e liberta. Obrigado. Enlace vem da democracia socialista, que é o quatrinha nacional. Bom, mas a fusão, não foi um grande lugar, mas as origens diferentes, não foram um obstáculo à uma fusão, mas um acordo para criar uma organização ouverte, não dogmatique, e para tentar a fragmentation da gauche revolucionária. E, e outro factor que a contribuído, é justamente a grande mobilização de 2013, que conviveu os camarades de acelerar o processo de fusão, que é, então, abouti à a fim de l'année 2013. Então, com a fusão, não é apenas a juxtaposição, de força dos grupos, mas, tem uma criação qualitária, uma multiplicação e uma influência bem mais grande. A organização Unifiê foi rapidamente ganhou uma influência muito mais grande. Ela é, hoje, a segunda força na gauche do PSOL. E ela tem de vários deputados regionais, em diferentes países. ela é implantada praticamente em todo o país. E ela criou um movimento de jeunesse que se chama La Rue, que é muito mais influente do que o pequeno grupo de jovens que existem. Boa noite, todas as vezes. Daniela? Ela tem o que a gente atreve. Ela tem o que a gente atreve. Senão, ela vai ter la raça. Ela tem o que a gente atreve. 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 era a austeridade e saída política para todos. É isso, a corrupção não precisa ser. Eu posso começar, você está meio engatada. Eu acho que a gente deu um pouco peso nisso, porque é difícil fazer uma agitação política em torno disso. Porque a gente discutiu bastante sobre quando seria o momento de começar talvez um agora vai entrar o fora todos, agora vai engatar o espaço de fora todos os corruptos, vai ter espaço para a gente entrar com essa pauta política mais clara, novas eleições com novas regras. A gente discutiu bastante um pouco essas insígnias, mas o que aconteceu foi que no desenvolvimento da crise política, muito das pautas políticas foram um pouco tomadas pela direita. Então o debate sobre a corrupção ganhou as ruas, tiveram muitas manifestações no Brasil sobre isso, e eram manifestações claramente de direita. E muito para a opinião pública, esse tema, de forma isolada, embora seja muito ruim que isso tenha acontecido, mas o fora Dilma, ele se tornou um fora Dilma de direita. A gente não teria como usar essa insígnia, por exemplo. A esquerda não teria como dizer fora Dilma, porque a gente seria associado a uma coisa que já tinha um corpo, que eram essas manifestações de direitos, que inclusive tinham setores mais extremistas reivindicando a volta do regime militar, intervenção militar, esse tipo de coisa, ou mais gerais que estavam ali mais numa política conservadora, de forma geral, mas não chegavam ao ponto de defender o regime militar. Então o que a gente, por ser muito pequena, por a esquerda ser pequena no Brasil, por a gente viver esse contexto, a gente perdeu esse espaço da resposta política e entende a importância de... Porque é um absurdo, né? É isso. A gente vive hoje, eu acho que um pouco, essa falência desse sistema político que é completamente coronelista, é completamente fisiológico, etc. Mas que a gente tem que, para conseguir trazer para a esquerda esse debate, a única ferramenta que a gente tem conseguido é vincular com o debate econômico, que é a tentativa de trazer um pouco à esquerda o debate político, embora a gente entenda a importância de ter uma saída política. Não sei o que vocês acham. A nossa principal intervenção no Parlamento Federal, no Congresso Nacional, dos nossos deputados federais, é contra a corrupção, especialmente do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara Federal e que tem provas e mais provas de corrupção, especialmente numa outra pauta muito importante da nossa bancada federal, que é a relação entre o financiamento de campanha e o modo de funcionamento das licitações no Brasil. No Brasil, o financiamento privado, até pouco tempo, até a última eleição, era algo válido, as empresas, enquanto corporações, dão para as eleições e faz parte da estrutura dos últimos, da nova Constituição brasileira e da redemocratização, esse vínculo da empresa privada, do capital privado, com as campanhas e depois um retorno a partir das licitações e facilitações do governo, por parte do governo. Então, o contra-financiamento privado de campanha é uma das nossas principais insígnias, especialmente no Parlamento. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, de maneira contrária ao que se tem de maioria no Legislativo, se colocou, contrariamente, se colocou como inconstitucional a doação por parte de empresas privadas. Ou seja, nessas próximas eleições, tem uma questão que as empresas, enquanto corporações, não enquanto empresários, mas enquanto corporações, não podem doar para as campanhas eleitorais. Vai ser um processo novo, do qual o PSOL foi superimportante e é visto como uma vanguarda. É o único partido que defende isso desde o início. O PT, agora, também se colocou, e outros partidos nessa posição. Então, existe isso. Em relação ao governo, à Dilma, o PSOL tem uma posição amplamente majoritária de ser contrário ao impeachment da Dilma. Por ser um processo cataneado pela direita e pelo processo político não ter base legal e sustentação para um impeachment. Porque no Brasil não se tem revogabilidade por mandato legalmente, de mandato do Executivo ou do Legislativo ou qualquer um. Então, esse processo, para nós, é como um golpe, de certa forma. Por mais que nós tenhamos oposição frontal ao governo. Então, a gente vive um pouco essa contradição. Porque o pessoal é contra a corrupção, as pessoas são contrárias ao governo do PT. A Dilma tem uma avaliação péssima para a população. Tem 8% só de avaliação positiva. O que é um recorde na história da democracia brasileira. E para o governo do PT, que antes tinha 90, né? É uma mudança do PT do Lula de 90%. E para a situação atual, muito nova. Então, é um pouco... Isso não é uma situação fácil. É uma situação que, inclusive, debatemos intensamente o tempo inteiro como lidar com essas questões. Não só nós, mas o pessoal como um todo também. E tem uma... Jair, você deve ir? Você quer que eu traduíse? Ou seja, por favor, senão vamos perder. Por favor, pôr a palavra. Bom, sobre a questão do debate sobre a corrupção, para o instante, é um momento difícil, porque hoje, a gente vive um momento em que esse sujeito político é completamente liado ao manifesto da direita. Esse sujeito político, ele foi criado por a direita. Então, isso é, em todo caso, é delicado de reprendre esse debate como a fazia antes, à l'époque de Isélène e tudo, porque é realmente hoje, um debate liado a todos esses balifes de droite. E, quando a gente fala de droite associada à droite, ele deve pensar, ele deve guardar essa droga como uma droga realmente extremista, uma droga que, por exemplo, é em frente a demanda o retorno do regime dictatorial dos militares dos anos 60, 60. Então, eles são realmente, eles são realmente, eles são mais extremistas mesmo, eles são mais que isso. E, bom, em mais, em mais de isso, bom, PSOL, ele se agiu em um setor petit, um pequeno setor da esquerda, e, em mais de isso, não podemos dar uma resposta política para esse assunto. Não, 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 não é. Ele vive em um espaço político completamente núi da corrupção, ele, faz isso. Mas o que nós trouvamos de fazer, o que é mais fácil de fazer esse debate, é de começar pelo debate econômico, então de tocar o debate econômico para chegar à a corrupção. E isso, qual é a relação entre o debate econômico e a corrupção? Por exemplo, e lá, nós voltamos à o governo, nós voltamos aos deputados que estão no parlamento, por exemplo, nós temos deputados que fazem o fronte no debate contra a corrupção. Como é isso? Por exemplo, contra o financiamento privado das campanhas. Porque você sabe que no Brasil, até recentemente, o financiamento por as empresas foi permitido. Então, por exemplo, todos esses conservadores que ocupam hoje o parlement, eles vêm de essa forma de financiamento. Eles estão lá a partir de essa forma de financiamento. E então, o que é que isso faz com as estruturas políticas e estruturas econômicas do país? Isso faz com que isso facilita, em estado de coisas, em estado de enteração privada, em fato, de enteração de empresas, de enteração de grandes capitais. E então, os representantes do parlamento, eles estão no front de essa luta. E, como se dizembro, como se dizembro de relação clientelista. E, recentemente, o Tribunal Federal do Brasil, ele, 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 ele. e isso se diz, no constitucionário. Sim, não constitucionário. E esse tipo de financiamento, de campagnes políticos. Então, a partir das próximas eleições, isso será outra coisa. Não haverá mais de financiamento privado. E então, ainda mais uma vez, como o camarada disse, é preciso lembrar que PSOL foi o primeiro partido a defender essa política, essa nova política de decoupir os financiamentos privados. E, em relação ao governo, como eles já disseram, PSOL é contra o processo de impeachment. Porque é um processo completamente capturado, capturado, não sei se dizer. Não sei se dizer. É um processo completamente recuperado. que é um processo de impeachment. É um processo de impeachment. É um processo de impeachment. também, e um processo de impeachment. E tudo isso que a falado até agora, foi levado pela política do governo, hoje, no Brasil. E então, é um tipo de contradição. Não é uma situação fácil. Nós fazemos o debate todos os dias, não apenas no sentido da ONCE de GNCA, mas também no sentido do partido. Mas... Mas... Você quer acheter alguma coisa, Daniela? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É... É... Acho que é bem importante mencionar o quanto a direita, é... Sempre fez isso, claro. Mas, principalmente desde junho de 2013, tem feito essa... Tem tentado capturar essa insatisfação popular, né? E com o apoio de uma narrativa forte da grande mídia, e se utilizando de uma lógica bastante banqueísta, né? Você... O governo... Para a grande maioria da população, o governo do PT é um governo de esquerda. Então, ah, vocês estão insatisfeitos... As pessoas estão na rosa. Elas estão insatisfeitas contra um governo que é de esquerda? Ué, então... Vocês estão contra o PT. Então, né? Isso é uma... Eles se aproveitaram, né? Viram nisso uma oportunidade para... Para crescer enquanto posição de direita. E essa pauta da corrupção é uma pauta que... Que tem muito lastro. Porque você tem realmente uma insatisfação política, uma crise de representatividade, as pessoas não confiam nos políticos, não confiam nos partidos, então isso tem um lastro, né? Então, se utilizam muito disso, e se aproveitam desse escândalo de corrupção para colocar o PT como centro da corrupção, né? Como se o PT fosse... O governo do PT fosse... A corrupção na Petrobras, por exemplo, tivesse começado no governo do PT. Como se o governo do PT fosse, de fato, o único governo envolvido em escândalos. Quando a gente sabe que nos anos 90, os processos de privatização do governo... Fernando Henrique, que foi um governo abertamente neoliberal, foi um governo escandaloso em termos de corrupção e de envolvimento com... essa mistura absurda do capital privado com os bens públicos. Então, tem uma captura muito grande da insatisfação popular por parte da direita a partir da pauta da corrupção, né? E junho foi isso, assim. A gente viu, meses depois de junho, a gente via as pessoas na rua falando só sobre corrupção, já falando contra Dilma e a grande gente ia colocando que a solução seria essa, né? Seria, tipo, tirar o governo do PT. Então, essa captura... O PT inaugurou a corrupção. O PT inaugurou a corrupção. Então, isso é bem importante para entender como a pauta da corrupção, ela é muito difícil para a gente tomar na esquerda como uma bandeira nossa, assim. E... Bom, é isso. Tem uma relação absurda com a mídia no Brasil, que é uma outra bandeira muito importante para a gente, que é a democratização dos meios de comunicação, né? A regulamentação dos meios de comunicação. Porque a mídia no Brasil, ela... Digamos assim, não tem regulamentação. Ela é um monopólio midiático, completamente... Um discurso completamente privatista, pro-mercado, contra o Estado, o PT fez, no sentido de que é uma narrativa de que o Estado não funciona, de que é melhor mesmo privatizar, e que esconde os escandalos de corrupção dos partidos de direita. Então, isso ajuda muito para a população acreditar que o problema da corrupção é um problema do PT e não um problema do sistema, né? Porque você tem os jornais falando apenas da corrupção de determinados políticos. Então... ... ... Então... ... 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 Essa questão da corrupção, ela tem muita ressonância, como é bem de dizer, sobre a população, ao centro da população, e a esquerda, ela tenta de colocar o Partido dos Travailleurs ao centro de todo o caso da corrupção, como se o Partido era o único que era a implicação da situação. O que não é verdade, porque, como sabemos, desde os anos 90, e mesmo antes disso, por exemplo, o governo de direita, do PSDB, F. Agassé, Ferdinand Henrique Cardoz, já tinha um relacionamento escandaloso com a gestão dos biens públicos. Eles vendiam... Tudo privatizado... Mas isso eles não estão dizendo. E então, a partir de junho, É preciso saber também que, a partir de junho, o Média... Ele cible o impeachment, esse processo de destituição do governo, ele cible esse processo como a solução para a corrupção. Então, como ele diz, se for o PT, tudo é resolu. Para o Média, ele precisa também falar de essa relação histórica que o Média brasileiro tem com o poder econômico do Brasil. É uma história muito importante. É uma história de... de oligopol, isso se diz? Sim. O Média brasileiro tem um... É sempre com um recito que cachem todos os casos de corrupção, ou a direita com quem a direita é mêlida. Então, tem que ter cuidado sobre os mídias também. Ok, então, Rebeca, para você. A primeira pergunta que você tinha feito era com relação a referências internacionais dos partidos emergentes. Vejam o que vocês acham sobre isso. Eu acho que havia uma referência mais presente nos movimentos de rua, mesmo nos movimentos espontâneos, pessoas não tradicionalmente organizadas na esquerda, em 2013 no Brasil, a partir da internet. As pessoas que nunca tinham participado de algum movimento social, que estavam nas ruas, falavam assim, Ah, estou pegando aqui essa bomba de gás, colocando no galão de água com vinagre. Onde você aprendeu a fazer isso? Num vídeo que eu vi da Turquia. Então, as pessoas tinham esse tipo de vivência, porque isso estava sendo muito noticiado também, esse tipo de movimentação nos outros países. Então, acho que havia uma cobertura por parte da mídia brasileira. Então, o acesso que as pessoas tinham a esse tipo de informação e também por conta da internet, que é um espaço um pouco mais livre ainda, que tem um monte de limitações também, que as pessoas conseguiam acessar esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu acho que tanto porque a gente não tem um ascenso similar a esse acontecendo em nenhum outro lugar do mundo, as referências dos movimentos que estão nas ruas não são tantas assim. E eu acho que também, quando há algum tipo de coisa, como por exemplo, sei lá, talvez a Grécia pudesse ter sido alguma coisa no ano passado, quando teve um grande referendo, alguma coisa popular que pudesse ser chamada como uma referência desse tipo. Mas acho que isso, dentro da mídia brasileira, eu, por exemplo, sou professora, meus alunos não ficavam sabendo disso. Assim, você tinha que levar isso pra sala de aula, mas eles não teriam acesso à informação do fato que tinham referendo, tinham pessoas votando sobre uma questão econômica num país, se que isso era possível. Então, eu acho que hoje isso não é tão presente como um vínculo, embora, como a gente vive processos semelhantes em países emergentes, eu acho que tem essa questão semelhante por conta do global da crise, mas menos enquanto uma referência internacionalista daqueles que se movimentam, mas mais como um movimento comum do capital. Então, eu acho que... Ela disse, em relação à a primeira parte de minha pergunta sobre os liens que foram feitos ou não com as mobilidades que podem existir, os processos de outros países emergentes, ela disse que, em fato, foi algo que estava muito mais presente em 2013, porque, em fato, foi um momento em que a questão da Turquia era muito médiatizada, e, então, mesmo na internet, as pessoas que não eram funcionando militantes, etc., eles se referenciam lá-dessus, então, eles olham ver as vídeos sobre Youtube, eles aprendiam a fazer bombas, em fato, para as mobilidades. Então, eu vi isso na Turquia, então, havia uma referência mais forte lá-dessus, e que, em fato, desde, há muito menos de médiatização, então, mesmo s'il pode haver movimentos que são comuns, em fato, isso não é compreva como tal, em fato, por as pessoas que se mobilizam, etc. Mes processos sobre os quais, em fato, eles poderiam fazer paralelos, etc., como, por exemplo, o processo greco, a questão do reférendum como uma forma de tomar as coisas em mãos, as decisões, etc. Isso é algo, em fato, que era muito pouco releiado pelos mídias, ou ela, por exemplo, que é professora, se ela não parlaia a seus alunos, esses alunos não eram muito mais consciente. Então, mesmo se esses liens, eles existem objetivamente, são menos ressentidos em tanto tempo, em tanto tempo, em tanto tempo, em tanto tempo que se manifestam. a nossa indústria, se tem a arte que eu pus de local. A segunda parte da sua pergunta é relacionada ao movimento negro, né? Eu não sei se pensei no mesmo apontamento, mas acho que, de fato, dentro desses levantes que a gente tem tido, é um processo de fortalecimento muito forte, muito grande, assim, do movimento negro no Brasil. que acho que também... Porque é isso, né? Todos os movimentos sociais brasileiros tiveram um nascimento comum ali na década de 70, no pós-ditadura militar, e tem um berço comum com o PT e um vínculo com o governo que se mantém ao longo desse período. Então, o movimento negro brasileiro também, né? Tinha um vínculo muito forte com o governo do PT e uma dificuldade muito grande de conseguir se desatrelar a isso, né? E a esquerda, por muito tempo, também tem a dificuldade de a esquerda de oposição ao governo do PT conseguir entrar nos setores mais precarizados, que são os setores negros no Brasil, conseguir dialogar com a juventude da periferia. Isso é uma dificuldade real, concreta, por parte da esquerda, da oposição esquerda ao governo. Então, isso fazia com que também o movimento negro, numa perspectiva que consegue fazer o debate também de classe, etc, tivesse uma dificuldade maior. E o que a gente tem visto é que tem crescido agora, eu acho, tanto do ponto de vista, e aí vocês me complementem, do ponto de vista dentro da esquerda, uma... Porque assim, a gente sempre teve a preocupação com pautas de opressões, pautas de mulheres, pautas LGBTs, pautas de raça, sempre esteve presente no nosso programa. Mas acho que isso tem um qualitativamente diferente, não é só um box no pancleto, entendeu? Isso está mais presente como uma preocupação concreta na luta, na pauta, no protagonismo, mais estratégico. Eu acho que isso mudou qualitativamente. E para além disso, a própria juventude negra tem tido uma movimentação muito forte, inclusive que eu acho que às vezes a esquerda não consegue dar uma resposta para isso, e acabam tendo saídas africocentradas. Eu não sei o quanto esse debate existe aqui. Mas no Brasil, atualmente, tem um debate sobre alguns grupos do movimento negro que fazem discussões, por exemplo, no campo das mulheres se chama mulherismo, que seria como se fosse... Não utiliza a palavra feminismo porque o feminismo é branco. Então faz um debate específico do movimento negro e que segrega... É, mas assim, são debates fortes que eu acho que tem a ver com o fato de que é uma população extremamente segregada e que a esquerda não conseguiu dar também respostas suficientes para fazer com que o lugar natural para essas demandas acontecerem fosse no seio do próprio debate classista. Então o fato de a gente ter tido tantas limitações históricas pelo fato de nosso país ser da forma como é, que é extremamente segregada, também tem uma consequência que é o surgimento desse tipo de movimentação. E agora a gente se bate. Porque aí o tipo de estratégia desse grupo mais autocentrado acaba sendo também de bater na própria esquerda, porque a esquerda também não faz o debate da forma como deveria. E também é muito branca... E é, porque é branca, é classe média e etc. É, masculinizada, é de sexualizar... Então a gente está tendo um boom das pautas de opressão, na juventude principalmente, muito forte. Então isso você vê no Brasil andando na rua, de anos para cá, agora as pessoas têm cabelo afro, entendeu? Tipo assim, que é uma coisa que no Brasil não é uma atividade, você tem que alisar o seu cabelo, necessariamente. Não, essas pessoas estão nessa questão... Ou não ter. É, assim não, mas de uma forma forte, sabe? Então acho que isso faz bastante diferença e é bem importante, porque não é só uma questão de falar, então isso aqui é correto do ponto de vista da gente pensar as diferenças... Não, é porque o Brasil é um país que você não pensa ou a revolução é negra ou não é, entendeu? Porque a classe trabalhadora é negra. Se a gente não faz esse debate, a gente não está fazendo nada. Então, eu vou tentar traduzir no detalhe, porque é muito interessante. Ele diz que há um reforço muito importante da questão do governo noirs no Brasil, e que é lia, em fato, a um reforço do poço das questões, das questões, das questões, em geral, muito importante, em um contexto, em fato, onde a maioria das movimentos, ligados aos opções, eles eram nados em um contexto, em fato, paralelo à a criação do PT, e onde havia um equilíbrio extremamente forte, uma equilíbrio do PT, sobre toda essas questões, que era muito forte. Então, com a crise do PT, de uma certa forma, a oportunidade de tentar buscar as próprias respostas de forma um pouco mais independente. E, em mesmo tempo, tudo isso se combina com uma dificuldade historica da esquerda radicalidade, de trazer as respostas profondas à essas questões, a ser de dentro do movimento noirs, etc. Mas, é claro que a preocupação sobre a questão das opções, ela é muito mais presente, hoje, é, em fato, um changement qualitativo, mesmo à l'intérieur da gauche. Então, se, no passado, já havia essa preocupação, mas era algo que era mais algo que era mais algo que era mais algo que era mais algo que era que era no trato, agora, você não pode responder à a situação política no Brasil se você não aporte de resposta de fundo, e com muito mais de coisa à essa questão. E, em mesmo tempo, a faixa da gauche radicale sobre esse domínio, ela crêa des tendências, em fato, ou, assim bem, sobre a questão noira que sobre a questão do feminismo, ele tem tendência à des conectar de toda a lógica de classe. Então, você pode ver, em fato, um movimento noira que é muito africo-centro, ou, em fato, por exemplo, a revendicação de um movimento feminista mas que, em fato, é separado do feminismo Então, isso se materialize mesmo por termos diferentes, porque, em fato, o termo feminismo é considerado como um termo branco, e, então, eles vão utilizar outro termo, que é o mulherismo, porque mulher, é o termo que dizia as mulheres em português, e que é um termo, em fato, que não vem, não vem, digamos, do vocabulário europeu, etc., etc., então, em fato, há uma grande tendência para isso, e, em fato, que, em fato, esses sectores mais radicais do movimento contra as opressions, em fato, eles tapem dur também, em fato, em fato, há um fenômeno de afrontamento, porque eles consideram que essa esquerda, ela é muito trop branca, muito trop heterosexuela, etc., etc., e que ela não a representada. Mas ela é. Não, ela é. Isso é certo. Isso é certo. E como na França, em fato, em fato, não é representada, em fato, a sua autoridade, nas organizações, eu vou te dizer, que na França é a mesma coisa, na França tem um problema muito parecido com isso, por exemplo, que, em uma cidade como Paris, o peso da população imigrante, ela não vai ser repetida da mesma maneira. E ela dizia, em fato, que isso se vê, em fato, em fato, em fato, em fato, de revendicação da proibição do Noir, etc., mesmo, sobre as questões estéticas, que, em fato, é muito visível. Há alguns anos, em fato, em fato, de não sermão em fato, que, em fato, o Brasil, em fato, em fato, em fato, em fato, em fato, que, em fato, em fato, ele é uma questão do Brasil, de maior revolução, ou seja, seja nois, ou seja, não será. Uma parte enorme do proletário, da classe trabalhadores do Brasil, na verdade, é noir e é claro que é uma questão à qual a esquerda tem que responder de qualquer forma. E as mobilizações que estão começando agora? Tinha que começar antes. Acho que a gente vive um processo de lutas muito intenso. Então, eu acho que existe correspondência, principalmente, acho que existe correspondência entre junho de 2013 e as mobilizações mais novas. Não que eles tenham participado, mas existe um sentimento mais generalizado, uma maior legitimidade do ir para a rua. E o que aconteceu em São Paulo foi algo, uma companhia de perto, eu sou do Rio, mas era impressionante como crescia e como a garotada se empoderava. E tem vários vídeos na internet deles enfrentando a política e oficiais de justiça que iam... A polícia. A polícia. A polícia. E oficiais de justiça que iam para processo de reintegração de posse da escola e falaram, não, esse é o meu direito e tal. Obviamente que houve ajuda de movimentos sociais e havia um movimento de direitos humanos no Brasil e defesa dos movimentos sociais, é relevante. Então, se encaixou junto com o movimento de juventude. Tem uma ligação, sim, acho que é um processo contínuo. E nossa esperança é que o junho de 2013 desenvolva em algo mais progressivo. De fato, é difícil para a gente discutir se há uma onda conservadora ou há um processo progressivo. Acho que essas duas coisas, o processo de polarização e essa juventude concretizam um pouco isso. Então, acho que, em minha opinião, existe uma ligação, sim, não é uma ligação direta. Existe uma ligação, inclusive, com outras coisas, como o movimento dos garis no Rio de Janeiro, que também foram para a rua encorajados pelo que houve em junho de 2013. Então, acho que é um processo desigual, mas que se relaciona. Eu acho que, com relação à relação disso com o terceiro campo, é o fato de que essas mobilizações têm se mantido independentes do governo, assim, de uma forma geral. E, por mais que elas não sejam organicamente articuladas, esse é o principal problema, né? A gente não tem uma articulação geral entre elas. Isso é uma grande dificuldade. Mas elas têm começado a criar um pouco desse corpo, né? E eu acho que, querendo ou não, é sempre ou sempre. Mas, tipo assim, é um pouco assim que as coisas acontecem, né? A gente não vai planejar, vai ter o terceiro campo e aí as coisas não acontecem. Não, vai ter o terceiro campo porque as coisas acontecem, né? Então, acho que o fato de ter essas mobilizações, elas... É isso, é um corte conjuntural que teve em 2013. A gente inaugurou um novo período da política no Brasil. E, por mais que a gente... Se a gente for fazer a conta, a gente tá perdendo, né? A gente tá perdendo o direito, tá tendo a lei da terceirização. A ofensiva é muito forte, mas... E aí tem que tomar cuidado quando a gente usa, inclusive, a onda conservadora porque esse é o termo que o PT usa pra falar, né? Tem a onda conservadora agora. A onda conservadora é o governo do PT. Porque eles fizeram, eles são... Eles são os caras que estão fazendo os ataques com... Eles são parte disso. Eles criaram a onda conservadora, criaram. Contribuíram pra que isso existisse, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa... Na hora de só usar esse termo, assim, mas... Eu acho que é um pouco isso, assim, que... Faz parte do processo. Nosso objetivo é criar um terceiro campo. Ele não tá dado hoje. As pessoas que se mobilizam não estão indo pra rua porque elas estão claramente dizendo Ah, não. Eu não me identifico nem com o direito do governo. Eu quero dar uma sentença. Não é isso, né? As pessoas que estão falando. Eu quero que minha escola não feche, né? Eu quero que alguma coisa... Eu quero que esse problema específico se resolva. Mas, eu acho que também... Por exemplo, o próprio fato da campanha eleitoral do PSOL, de 2014, ter um reflexo um pouco desse tipo, principalmente nas pautas de impressões, que a Luciana Genta teve uma abertura que foi bastante radical com relação a isso. E criou muita referência. Isso é uma coisa bem importante. E também nos debates econômicos do tipo, ah, taxação de grandes fortunas, a própria questão do financiamento de campanha, que agora é uma questão que passou pelo STF, mas que na época não tinha passado ainda, né? Então, eu acho que o fato de ter pessoas tendo mais referência no PSOL também é um sinal um pouco disso, assim, né? Tem pessoas procurando alguma coisa diferente, embora ainda seja fragmentado, minoritário, mas eu acho que caminho pra isso. Exatamente na juventude, saiu que fiz uma pesquisa na Folha de São Paulo, um jornal importante do Brasil, do crescimento dos partidos políticos, dos jovens dos partidos políticos. E o PSOL liderava como partido que mais... de longe, né? Em que os jovens ingressavam mais. Claro que isso acontece de maneira desigual nas regiões. E o PT caiu muito o número de jovens. O PT envelheceu em termos de sua composição. E o PSOL é um partido, assim, majoritariamente de juventude, e uma parcela dessa juventude, especialmente onde o PSOL já é mais enraizado, tem mais referência política, é mais conhecido, tem figuras públicas ou movimentos mais enraizados de juventude, o PSOL tem crescido bastante, né? Por exemplo, o maior é o estado do Rio de Janeiro, onde tem uma relevância à oposição conhecida pelas pessoas aos governos do Rio de Janeiro, ou Niterói, que é a cidade vizinha, é o PSOL. Não é oposição de direito. O PSOL já é a oposição mais legítima, que as pessoas procuram mais, e não o PSDB. Então, isso é claro que é um fenômeno, um ponto alto. Mas, em vários lugares, a juventude tem crescido e a juventude tem sido importante nesses processos também no estado do Rio. Acho que quando você tem ganhos também nas lutas, né? Então, mesmo que as últimas mobilizações de 2015, as pessoas, os estudantes que estavam nas mobilizações de 2015 não tiveram nas de 2013, mas acho que com essa constância de mobilização das ruas, com essa legitimidade que as ruas ganham, e com os ganhos que as ruas acabam trazendo, com resistência, ou com não diminuição de direitos ainda mais, você faz com que as mobilizações ganhem mais força. Então, quando você tinha uma escola ocupada, de repente você tem duas, de repente você tinha 90 escolas ocupadas no estado de São Paulo. Então, você tinha, durante três dias, três escolas ocupadas. Mais dois dias, aí tinha 15 escolas ocupadas. Então, você crescia muito mais. Quanto mais escolas eram ocupadas, mais esse movimento ia se intensificando. Então, acho que quando os ganhos nas ruas começam a aparecer para a população, a população entende que esse é um lugar de luta, que esse é um lugar que tem que ser ocupado. Algumas vezes, nas análises quando a gente fazia sobre 2013, esse movimento vinha de onde? Tinha 10 mil pessoas nas ruas, depois tinha 100 mil pessoas, depois tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. Na primeira semana tinha 10 mil, na segunda semana tinha 100 mil, na terceira semana tinha 1 milhão de pessoas. De onde vem esse movimento? Então, ele surgiu do nada? Ele é espontaneista? De onde ele vem, né? Então, antes de 2013, a gente também teve uma intensificação de mobilizações em 2012, que era, enfim, da esquerda mais organizada, que estava nos partidos, que estava nos sindicatos, e que continuava esse processo. Então, nesse momento de retrocesso, de lutas, a esquerda se manteve nas ruas, na luta por direitos, contra os retrocessos, contra a retirada de direitos, tentando aumentar os direitos dos trabalhadores, enfim, da população mais precarizada. E quando esse movimento ganha uma força, ele também não vem do nada, acho que é importante pontuar isso, né? Mas estar nas ruas parece que cria um ambiente em que as pessoas talvez queiram mais ocupar as ruas, queiram mais ocupar esse espaço, queiram mais lutar por direitos. Enfim, uma cultura que começa a ser construída no Brasil, e que talvez essas mobilizações de 2016 agora, que estão no processo de recesso, talvez possam se intensificar ou não, enfim, tem que ver como vão... Elas estão sendo também brutamente reprimidas pela polícia, né? Então, como que a repressão da polícia faz as pessoas irem mais para as ruas contra a repressão da polícia? Porque é isso que aconteceu em 2013, né? Quando reprimiu mais em São Paulo, foi aí que deu o boom de mobilizações. Então, as pessoas foram nas ruas contra a repressão da polícia. A gente não quer, não aceita isso. Aí, com um milhão na rua, a polícia não tem como reprimir um milhão de pessoas na rua da mesma forma que ela reprimia 100 mil pessoas ou 10 mil pessoas, né? Então, e com a repressão? Muitas vezes a repressão faz as pessoas se afastarem das ruas com medo da repressão. Então, enfim, tem que ver como que as coisas vão se desenrolando nesse processo. E esses elementos estão em jogo nesse processo de mobilização. Você traduz? Sim, eu vou tentar... Eu vou tentar... ... de uma forma mais sintética. Ele diz que mesmo se não há realmente uma continuidade, digamos, sobre a mesma pessoa que participaram da mobilização de 2013 e da mobilização que puder existir lá recentemente, como é que eles têm a atenção. E o que é claro, é que há uma correspondência. Tem que há um lidar que estão ligados à uma legítimidade crescente de mobilização. O fato de manifestar, de ocupar as ruas, etc. é visto de uma forma diferente do que o que era na período préciego. Quando olhamos um pouco a mobilização dos lichens, a forma como eles aprendiam a fazer de política, como eles terem a tete à a polícia, etc., se vinha que era algo de novo, que não poderia existir antes de julho 2013. Há realmente uma nova período que se tornou a esse momento, que permite hoje, dizemos, que há uma série de mobilidades diferentes que possam ter lugar. Então é uma situação que é um pouco paradoxal no Brasil, porque na mesma forma, a vaga conservadora, então tudo um viragem à direita, etc., etc., Rebeca dizia que tem que fazer gato à essa terminologia da vaga conservadora, porque o PT utiliza muito isso, para tentar se legitimar como a única que tenta de se oposar à essa vaga conservadora, etc., or, o PT faz parte da vaga conservadora, e ele também faz parte da vaga conservadora, da vaga conservadora, e ele também faz parte da vaga conservadora, e ele também faz parte da vaga conservadora, e ele também faz parte da vaga conservadora. É difícil de pensar que a mobilização dos baleiros de rua, de Rio, não existia sem as mobilidades de jovens, ou seja, como um setor de salariado muito précaire, pode se ver encorajado, de certa forma, quando as manifestações de rua, a adotar também as métodas de lutas pluralidades, etc. Então, o que é claro, por exemplo, na questão que eu posava, é que isso pode ser o embryo de um terceiro campo, face à essa polarização muito campista que há no debate político brasileiro, os camaradas dizem-se que, em todo caso, isso não é consciente, as pessoas não prendem a rua, eles não vão manifestar porque eles querem uma questão indépendante à crise política, etc. Então, eles vão ao longo de suas próprias vindicais, de forma, de forma, desfois, espontânea, etc. Mas que, de fato, isso contribui, digamos, às possibilidades que um terceiro campo possa emergir. Isso se combina também com processos que são mais políticos. Então, por exemplo, a campanha, l'éco que teve a a campanha eleitoral de Luciana Gengro, nas últimas eleições, participa a isso também. Então, há, principalmente na questão da opressão, etc., toda uma série de temas que foram colocados pela campanha de Luciana Gengro, que fez que ela teve muita visibilidade e que ela pode participar também, digamos, a um processo de esse tipo aqui. Há, visivelmente, um fenômeno que é particularmente na jeunesse. De Gretel Gamrade dizia que há pouco tempo, há um sondagem, que foi publicado por Folha de São Paulo, que é um dos principais de São Paulo, que é um dos principais de São Paulo, em fato, ele fez uma estatística sobre o âge dos membros das diferentes partes. E foi claro que, que, de um lado, o PSOL, que era o partido que estava mais recrutado da jovens, e d'autre parte, o vieillimento do PT, que era enorme, com 2 meses de jovens da jovens. O PSOL é em parte, em parte, que tem muito, muito jovens, sua parte é muito jovem. E, em .. a feito que, em parte, em parte, em parte de jovens, que, em parte, em parte de jovens, como por exemplo a Rio, onde o pessoal conseguiu a aparecer como uma oposição legítima, voire mais legítima, inclusive como uma oposição de direita, ou política de jupitê, onde há de verdadeiros referentes que são vistos como isso por uma parte importante da população. Em mesmo tempo, essas mobilidades que têm lugar, elas se nourrissent de suas próprias experiências, e, às vezes, elas se nourrissent de suas victórias. Então, a partir do momento em que a uma luta como a dos colégios e dos liceus, que conseguem esses objetivos, que chegam a fazer recular o governo, é claro que isso encourage outras mobilidades. E isso foi também, inclusive, quando a vaga de mobilidades de 2013, ela emergiu. Todo o mundo olhando e dizia, mas de onde é venu isso? E quando olhando um pouco o que foi passada em 2012, que 2013 havia sido preparada, de certa forma, por outros tipos de mobilidades, mais que não era algo que não era nada, como se, tudo de novo, a uma situação que não se passava em uma situação 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 em uma pessoas na rua. Mas que tem uma mobilidade que pode começar relativamente reduzida. Então, a mobilidade dos liceus e colégios que começa com uma ocupação de três escolas, e que, no fim de três dias, ele tem 10 anos, no fim de uma semana, ele tem 50 anos, etc. Uma vaga, o movimento, eles fazem tachas de uma situação, de certa forma, com uma rapididade que é nova. E, em relação a 2013, isso foi isso também. Nós passamos de manifestos onde havia alguns milhares de pessoas, de mobilidades onde havia 10 mil, depois 100 mil, depois 1 milhão, relativamente rapidamente. E, agora, o governo, ele tenta de impedir que o movimento que começa a se amorcer autour da questão dos tarifes de transport, possa desenvolver a carta da repression, a carta da peur. Mas, em mesmo tempo, isso pode se retornar contra ele. Porque se se lembrar de o que foi passada em 2013, a repression a mais brutal que houve a São Paulo, durante uma manifestação, a joguído um papel na massificação do movimento. Porque o movimento é tornou a tanto um movimento contra a aumenta das tarifes de transport, e contra a repression que s'est descançada contra os manifestantes. Então, isso é também um custo risco, de certa forma, para o governo de reprimir, de forma como ele está a reprimido. Isso pode, inclusive, jogar um papel de acelerador na massificação do movimento. Mas isso, ele vai ver, ele vai seguir de perto. A dinâmica que isso vai acontecer, isso é um pouco para dizer. Est-ce que eu ouviu uma coisa de chão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque isso faz mais que mais 16 horas, os camaradas, eles estão sempre um vacanço. Só que se há realmente de muito grande frustração para fazer uma última pergunta eu acho que não devemos... Não, mas eu gostaria que isso seja realmente de uma frase e não mais... A grande pergunta é... Existe ainda uma esquerda no PT? Que notícias você tem de DS, por exemplo? E a grande pergunta que ela vem de Cristo é que há um movimento noir que, a uma vez, não pode fazer uma forma nord-americana com movimentos individualizados? E, sobretudo, como evitar uma cumprida entre a lutha dos blancos e um partido do governo e um movimento noir que partiria de uma forma racial ou nacionalista e que não se sentiria preocupada por uma unificação? É isso que a gente pôs a fazer... É isso que a gente pôs a fazer... É isso que eu vou... É isso que eu vou... Não estou certo. Não, e... Uma política para tentar evitar que tenha uma divisão muito grande entre o movimento negro, que poderia haver, inclusive, um momento mais nacionalista, etc. E as pautas da esquerda mais em geral. Que política, digamos, para tentar unificar as pautas da esquerda com as pautas do movimento negro? É isso que a gente pôs a fazer... Ok, se você quiser... É um partido da base do governo, que é um partido federal, Glauber, que até então tem sido um parlamentar do Rio de Janeiro, né? Um partido federal do Rio de Janeiro, que até então tem sido um parlamentar que cabe dentro do PSOL enquanto um partido para agrupar a setor da esquerda contra o capital e tal. Recentemente, no congresso do PSOL, entrou para o PSOL um grupo muito pequeno do PT, chamado Esquerda Marxista, uma corrente inteira, que é uma trajetória obreirista. É a ruptura do trabalho? É a ruptura do trabalho, eram artistas e... Isso, e o que vieram? Do trabalho, é? De crescida. Eles são mais fortes em Joinvilha, na Santa Catarina. São Paulo Campinas, tem umas fábricas ocupadas... É, o PT tem perdido muita gente para partidos da direita. Isso tem acontecido bastante, inclusive o partido novo da Marina Silva, a Rede, um partido novo criado, recebeu alguns petistas, tem outras iniciativas mais nesse campo, nem esquerda nem direita, tem a iniciativa de Erudina, né, do Raízes em São Paulo, que é uma deputada importante do PT, até poder me considerar de esquerda, progressista, alguma coisa assim do campo, não ou entendido de direita, assim? Então, eles dizem que é difícil de ver, em fato, os sectores, três à gauche da l'OPT, mesmo dentro da democracia socialista, em fato, de ver os sectores que poderiam se desgáter, em fato, e partir, e rejoindre o PSOL. E que, por conta, em fato, de forma mais individua, tem alguns elementos que vêm da base governista, da base do governo, em fato, que têm recentemente rejuído o PSOL, cê é o caso, por exemplo, de um deputado que se chama Glaube, que vem da parte, que é o PSB, o Partido Socialista Brésiliano, que não é socialista, mas o Partido Socialista Brésiliano, que a, em fato, quitté o PSB, que a rejuído o PSOL. Então, ele tem alguns fenômenes de esse tipo lá, ele tem um fenômeno pequeno, mas que, em fato, é um corão que era na OPT, que era uma ruptura, em fato, do Corão Lambertista, no Brasil, que se chama, o Corão Lambertista, que se chama Le Travail, no Brasil, e, então, esse grupo, em fato, ele se chama Gauche Marxista, e eles vêm, em fato, de quitter o PSOL, o PT, em fato, para rejuízo o PSOL, durante o último Congresso. É um corão pequeno, que, em fato, é implantado, em fato, na região de Santa Catarina, no sul do país, e, em fato, na região de São Paulo, que jogou um papel, em fato, em um processo d'occupação de usina, de tentative, enfADE, para rejuízo o PSOL, que as Tem pessoas que querem o PT para aderir a variantes de direita ou de centro, como o projeto de Malina Silva, que se chama o Réseau, ou, inclusive, a movimenta política de Luise Lundin, que foi, na época, o PT, considerada como uma pessoa de progressista, etc., mas que é, inclusive, mais que é, inclusive, mais que o PT. Mere de São Paulo. Mere de São Paulo, tudo bem, a partir de 1989, eu acho. Outra questão, mas tem que fazer rapidamente, porque ele é quase 10h, e eu vou permitir ao camarada de partir. Tampis, senhor. Você tem algo rápido para dizer em resposta à Gérard, sobre o movimento negro? Eu acho que o que a gente tem se esforçado, e acho que a gente tem conseguido, em alguma medida, ainda que esteja caminhando para isso se efetivar, é o fato da gente dar a centralidade que as pautas de pressões merecem dentro do campo da esquerda, e isso quer dizer não só em termos de recorte dentro de uma pauta geral, mas de centralidade das próprias lutas antirracistas, por exemplo. Então, se a gente for pensar, o ano passado, uma das lutas principais que foram tocadas pelo PSOL e pela juventude do PSOL foi a luta contra a redução da maioridade penal. Essa é uma luta que necessariamente perpassa o debate racial, porque quem é a juventude que é morta no Brasil, a juventude que vai ser presa é a juventude negra, necessariamente. Então, ao dar centralidade a essas pautas, a gente tenta contribuir para que haja uma aproximação entre esse movimento negro crescente, que não necessariamente tenha uma referência de esquerda anterior e possa nos ver como parceiros para que a gente possa ter esse recorte classista. Seria mais ou menos isso. Acho que a gente tem tido uma disposição maior também de diálogo com alguns movimentos mais específicos do que tinham previamente, que também foi um surgimento um pouco rápido, enfim, às vezes eles tinham um discurso que parecia muito distante do nosso, no momento em que talvez a gente não soubesse dialogar tão bem e que agora a gente já também, enfim, se apropriou melhor e tem mais disposição de se aproximar, de levar mais a sério, mesmo às vezes quando parece um pouco muito isolado, que nem a gente fala, ah, mudou o termo, às vezes dá um susto, assim, né? No começo era essa reação, um susto, e agora a gente tem mais disposição, tipo assim, não, tudo bem, existe um contexto para eles terem chegado nesse ponto, não é do nada, não é uma loucura, realmente existe todo um contexto histórico, não é uma coisa completamente deslocada, então tem mais disposição de dialogar com eles, acho que isso ajuda, às vezes, a aproximá-los em algumas coisas estratégicas, eles terem disposição de dialogar com a gente também. Então, eles explicam que há um grande esforço que foi feito, em todo caso, para tentar proporcionar as questões e as opções, a place que elas têm, em fato, realmente, dentro, digamos, o discurso que é aquele do Parti, e acho que é isso, inclusive, que pode fazer, de pouco a pouco, em sorte que a gauche radicale apareça como um interlocutor valável, também, para esses movimentos, por exemplo, naquela época, há uma grande discussão, na qual o PSOL a parte de uma forma bastante importante, que é a questão, em fato, de uma medida que foi proposta pelo governo, de redução da majoridade penal, de poder enviar os jovens a partir de 16 anos em prisão, e é uma questão que, evidentemente, ela se croisa com a questão raciale, na medida que a gente sabe bem que são as vítimas das vítimas policiais, em prioridade, que são os que vão ir em prisão desde o âge de 16 anos, etc., é uma grande parte da jeunesse noire, da jeunesse mais pobre, etc. Mas, em todo caso, eles tentam fazer, em fato, de demonstrar, e de procurar um diálogo, em fato, mais ouvert com esses movimentos, que, no início, como, em fato, a sua forma de expressão, as revendications que eles portavam como algo de muito distanciado da raiva radicale, eles, mesmo, em fato, eles haviam do mal de dialogar. Mas, de repente, o fato de compreender, em que contexto, esses movimentos surgiram, de forma como eles surgiram e como eles evoluem, isso permite também, em fato, de procurar mais para encontrar um diálogo com esses sectores. Ok, bom, vamos agradecer os outros tradutores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.